Extrato Continuação do audio tutorial Oxê, eu me fiz um pouco Vai jogar agora For of the kind é a mesma coisa que ao poker Digamos que são 4 iguais Já conseguiu jogar no 3 of the kind e no 4 of the kind 3, 4, 5, 6, 6 3, 4, 5, peraí Vou pressionar a D para ouvir outra vez 3, 4, 5, 6, 6 Eu vou tirar o 6, eu já tenho aqui uma pequena linha Mas vou tentar a linha completa Vou tirar o 6 3, 3, 4, 5, 6 Vou tirar o 3 Sai 2, sai 2, sai 2 Mas vou jogar na small straight Que é na pequena linha Consegui 3, 4, 5, 6 Aqui está Não está mal Vou jogar eu 2, 3, 5, 6, 6 2, 3, 5, 6, 6 Eu tenho aqui pessoal 2 oportunidades para conseguir fazer a linha completa E vou arriscar 2, 3, 5, 6, 6 Vou pressionar o 6 Consegui Fiz a linha completa pessoal 2, 3, 4, 5, 6 Vou jogar na large straight Na large straight Consegui a linha completa Como eu falei ainda há pouco 2, 3, 4, 5, 6 Tudo em linha Vamos jogar Vamos jogar no large straight Estão os straights feitos Já consegui fazer dois straights Pessoal o objetivo é Nós conseguimos cumprir Todos os módulos Combinações possíveis Não podemos repetir Eu não posso fazer agora E neste momento Não posso fazer mais large straights Nem small straights Só podemos jogar Uma única vez Para uma categoria Ao contrário do poker Que se nós tivermos sempre full houses E se tivermos sempre straights Pá maravilha Agora aqui não Só podemos jogar Uma vez para uma categoria Vamos lançar outra vez os dados 1, 4, 5, 5, 5 Vou tirar o 1 e o 4 Full house 3, 3, 5, 5, 5 Vamos jogar para o full house Que é casa cheia Consegui duas pares E um trio 3, 3, 5, 5, 5 Vamos jogar para a full house 25 pontos Podia ser melhor Mas não é mau Ganhou 25 pontos Da categoria casa cheia É a vez de Lucky Luke Lucky Luke Jorou os dados 2, 2, 3, 4, 6 Lucky Luke Jorou os dados 1, 2, 3, 4 Parece que não existe Lucky Luke BT Um, dois, dois, três, quatro. O Kilo que ganhou 30 pontos na categoria Small Strides. É a sua vez. Faz um pequeno strike, ele. Um, três, quatro, cinco, seis. Um, três, quatro, cinco, seis. Miserável jogo. Já fiz aqui linhas, portanto, mola a pena. E eu vou proporcionar um, 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 três, quatro, cinco, seis. E volta o três, um, quatro, cinco, quatro, cinco. Guarda o dado, seis, e volta a jogar um, três, quatro, cinco. Um, três, quatro, seis. Um, três, quatro, seis. Miserável. Eu já joguei para a categoria Um, nem me lembro. Enfim, vou tentar jogar para a categoria Um. Vou jogar no grupo Um. Para o seis, é pouco. Grupo Um, três. Grupo Dois, Zero. Neste caso, consegui um Full House, pessoal, que não me vale de nada. Grupo Um, três. É o jogo por mim. É a vez de Mokino. Mokino, Mokino, Jorou os dados. Um, quatro, seis, seis, seis. Quero, mas conseguiu um trio de seis. Mokino, Jorou os dados. Seis, 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 seis. Ui, conseguiu o Yato-Sensei. E, bom, por mim. Ai, filho da mãe, conseguiu o Yato-Sensei. Que batuteiro. Que sorte, meu. Ah, bem. Vou tirar o dois. Dois, guarda o dado, três, quatro. Guarda o dado, três, cinco, cinco. E volta a jogar dois, quatro. E o três. E o três. Só vou manter o cinco, cinco. Mais um Full House. Vou pôr no grupo cinco. Que filho da mãe. Conseguiu pontuar ali. Incancável no Yato-Sensei. O Yato-Sensei é difícil de fazer para caramba, pessoal. Conseguir tudo para os mesmos no jogo é terrivelmente difícil. É a sua vez. Jogou os dados, um, quatro, quatro, cinco, seis. Um, quatro, quatro, cinco, seis. Vou manter os quatro. Um, guarda o dado, quatro, quatro, cinco, seis. E volta a jogar um. Vou, quatro, guarda o dado, quatro, cinco, seis. E volta a jogar um. Dólar, guarda o dado, quatro, cinco, seis. E volta a jogar um. Cinco, guarda o dado, quatro, seis. Guarda o dado, quatro, quatro. E volta a jogar um. Cinco, guarda o dado, quatro, seis. Quatro, porque eu tinha escolhido o quatro sem querer. Só quero ficar com os quatro. Neste caso, pressionei um, cinco, seis. Vou dar a entra. 1, 4, 4, 6, 6 Nada de especial Vou tentar jogar para os 6 1, guarda o dado 4, 4, 6, 6 E volta a jogar 1, 4, 4, 4 Guarda o dado 6, 6 E volta a jogar 1, 4, 4 Jorou os dados 1, 2, 4, 6, 6 Celestial e a categoria O que deseja continuar Grupo 2, 2, Grupo 6, 12 Vou jogar para o Grupo 6 E assim não... Grupo 2, 2 Não vou longe Grupo 2, 2, Grupo 2, 2 Grupo 6, 12 3, 0, Grupo 6, 12 Eu vou jogar para o Grupo 2 2, 2 Isto para 6 é pouquinho Ganhou dois pontos Na categoria Grupo 2 É a vez de motivo 1, 4, 4, 6, 6 Vou jogar mal para caramba pessoal A minha agora praticamente É só fixar-me nos 6 2, 3, 6, 6 Porque já não posso jogar Para o 3, 6 Ó, conseguiu 3, 6 Aquele gajo Fantástico É lá Espera aí que eu tenho ali Um trio de 5 Já tenho uma coisa boa Mas quero ver se melhor Vou tirar o 3 3, guarda o dado 5, 5, 6 E volta a jogar 3 E vou tirar o 6 6, guarda o dado 5, 5, 5 E volta a jogar 3 Outra vez igual Ei, lencei para conseguir... Epa, sinceramente Vou tirar o 3 Vou tirar o 6 Anda ali, 2, 5 2, 5 2, 5, vai lá Ah, papuxa Nada disso Vou jogar no 3 of the kind Ok Não está a correr bem O significado Desfiado Noki Luki Jorou os dados 1, 2, 3, 6 Como a fantasia Vamos Noki Luki Jorou os dados 1, 1, 3, 6 Oki Luki ganhou 3 pontos Na categoria do 3 É a sua vez Vamos lá então jogar Entra 1, 1, 1, 3, 5 Vou tentar agora Um 4 of the kind De hoje Vamos tirar o 3 E o 5 3 Ah, pá, nada disso, pá E o 5, o 6 Ah, nada, deixa eu não dar nada Vou jogar no chance Tenho ainda muitos para cumprir Parece que não vai ser fácil Alto o que eu posso fazer Tenho 3 oponentes para fazer o Yatsei Já tenho o 4 of the kind feito E vou tentar fazer O Yatsei, vamos tirar o 3 Ah, não, outra vez Outra vez, o 3 Ah, pá Vou jogar no 4 of the kind Só me dá 15 pontos por queda 2 Ah, pá O que falta de source O que eu posso fazer Ok, agora fez 0 pontos só aí S, controlações Ficar com o titano 182 O que eu vou E 191 Vou tentar ganhar por pouco Vou tentar agora para o 6 2, 2, 3, 6 Jogar o 5, só um 2, 2, 3 Vamos tirar o 2 2, guarda o dado 2, guarda o dado 2, guarda o dado 3, 6, 3 Guarda o dado 4, 6 e volta a jogar 2, 2, 3 Vou tentar buscar mais 6 Por favor, dê muito 6 1, 2, 2, 3 Ah, pá Não façam isso 1, 2, 2 1, 2, 2 Vamos lá Tentar mais um 6 Ah pá, não dá, pá pá, vou jogar no grupo 6. Estamos à frente para Jackson. Estamos para a frente, mas não vai ser fácil. Alto, que estamos à frente pessoal. Acho que já ganhamos até. Nem sabia que estava à frente. Posso subir os dados outra vez com D. 1, 2, 2, 3, 5. Eu só tenho a opção Yatsei. Ok, portanto vamos manter os 2. 2, 2, 3, 5, 5. Vou jogar para 5. Fiz 0 de Yatsei, mas ganhamos pessoal. Pronto pessoal, isto é o Yatsei. Não tivemos muita sorte no jogo. Podemos ter tido muito mais sorte ainda. Mas como conseguimos lá o Large Strike e o Small Strike. Conseguimos pontuar bastante. Acho que deu para entender mais ou menos a dinâmica do jogo. Venham cá experimentar. Joguem uns contra os outros. Não façam como eu a jogar aqui escondidinho. Eu faço isso para ter tempo para explicar. Pessoal, acho que deu para entender a jogabilidade. Fiquem bem. Um forte abraço. E... Bora jogar! Fica! 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 Agora eu ir pra ver com o